Salve, salve galerinha, bom dia, boa tarde, mano, é de cara, vamos falar de Manchester City PSG, brigando aí pelo novo Piquet croata, né, os caras estão chamando de novo Piquet, né, Luka Vuscovich, também fala do PSG que tá de olho também aí nos talentos aí lá do Benfica, belezinha? Like, se inscreve no canal, dá aquela força, quem quiser fortalecer se torna membro do canal, hein, só 11 aí pra gente bater a meta do mês, então fortaleça, 10 vídeos exclusivos aqui para os membros, 10 a 11 vídeos exclusivos para os membros, então fortaleça o canal, belezinha? Vamos lá, dá acesso ao grupo do Telegram lá também, bate-papo lá, galera, belezinha? Também vai ter um projeto aí com as lives, então fortaleça o canal. Vamos lá, cara! Ó, o Manchester City traz inúmeros times que estão de olho em contratar o zagueiro Luka Vuscovich, né, aí fala, uma competição feroz, né, pelo, pelo talento de 16 anos, né, os atuais campeões ingleses, o City fez o seu movimento, né, e se tornou o primeiro dos times que estão aí perseguindo aí o garoto, né, pra realmente fazer uma oferta. Eles propuseram uma proposta de 12 milhões de euros, 10 milhões de euros garantidos, mais 2 milhões de euros em bônus, né, a proposta até agora não foi nem aceita ou rejeitada. O Vuscovich agora é jogador do Fini Zahravi e também é dito que tem um futuro brilhante pela frente, né, cara? Eu não fiz esse vídeo aqui porque eu sabia que tinha uns 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 que eu acompanho no Twitter e que ia aparecer mais time de olho nele, e apareceu, ó. Ó, existe uma corrida maluca pelo zagueiro de 16 anos, Luka Vuscovich, né? O Manchester City continua trabalhando depois que uma proposta foi revelada duas semanas atrás. E o Paris Saint-Germain também quer ele e mais clubes da Premier League estão se juntando à corrida. O agente Fini Zahravi, aí que parece já já do Berfim que a gente fala. Aí saiu aqui pelo Tanziloite, né, do Lequipe, falando, ó, que o Luiz Campos está em conversas com o clube croata Hadduk Split para contratar o super talentoso Luka Vuscovich, né? Aí fala que Manchester City e dois clubes da Alemanha também estão interessados preço por volta de 12 milhões de euros. Aí fala, ó, a ideia é contratar ele nesse verão, do PSG no caso, tá? Nesse verão e deixar ele emprestado no clube até ele completar 17 anos. Eu acho que com 17 anos ele já pode ir para a França, né? Então, cara, o PSG de olho. Esse é o PSG do Luiz Campos, my friends. Tem jogador talentoso aí, jovem talento, o Luiz Campos vai estar de olho, vai estar de olho. Ele é assim, ele gosta de trabalhar com jovens, ele descobre inúmeros jovens. Vocês lembram que ele teve uma proposta aí de quase 80 ou 90 milhões de euros para contratar o Hendrick mais o Estevinho, né, do Palmeiras? O PSG fez proposta para os garotos, mas não achou um acordo ali com o Palmeiras, o Real Madrid que teve uma proposta aceita. Esse é o PSG do Luiz Campos. É o que eu falo, cara, se deixar ele trabalhar, ele vai construir um time bom e uma base muito forte. E ele quer também construir uma base muito forte e criar um caminho para esses jovens talentos chegar no PSG. Obviamente, cara, o projeto do Manchester City hoje é muito mais consolidado do que o projeto do PSG. Os caras com um ano, um monte de bobão já querem tirar o Luiz Campos de lá? Os caras não têm paciência? Acham que é contratar 11 estrelas e acham que vai resolver? Entendeu? Não vai resolver, irmão. É um projeto de anos, entendeu? E também aquela coisa, tem um monte de torcedor bobão. Aí também os catarianos também não têm muita paciência. Fica difícil, né? Você acha que um jovem desse vai escolher a... Muito difícil ele escolher a incerteza, a instabilidade do PSG. No grupo City, os caras já têm um caminho. Já têm ali uma estrada que se ele for realmente talentoso, ele vai percorrer e vai chegar no time principal. No PSG você não sabe disso. Porque o Luiz Campos pode estar hoje no time. Daqui três meses não pode estar mais. E outra coisa, a gente estava falando do Finn Zahavi. Empresário que conhece, meu amigo. Ele vai colocar o garoto na melhor situação para o garoto. Obviamente com o Pix. Bem gostosinho. A gente sabe como é que funciona também o Finn Zahavi, né? Luka Vuscovic. Cara, BC, você conhece ele? Não. 16 anos, brother. 16 anos. Nunca vi jogar. Nunca, nunca vi jogar. Ele está começando a ter minutagem agora, né? Pelo time principal. Na liga principal da Croácia, né? Quatro jogos, 90 minutos. 16 anos. Muito jovem ainda. Muito, muito jovem ainda. Eu estava lendo alguns relatórios de scout sobre ele. O que falam que ele lembra um pouco o Piquet. Lembrar. Lembra, tá? Lembra um pouco, né? Comparando, vai se tornar um novo Piquet. Lembra. Eu odeio essas comparações. Mas como eu li dois ou três relatórios de scout aí que citam mais ou menos o mesmo jogador, é bom trazer para a conversa. Mas lembra. Eu não vi jogar. Eu não sei. Mas, cara, se Manchester City, PSG estão de olho. Muitos clubes estão de olho. Que pereba não é. Que pereba não é, né? E o PSG também está de olho aí na joia Cher Endu. Parece que esses moleque aqui, ó. Fala, ó. O Cher Endu e o Diogo e o Diego Moreira. Esse Diego Moreira, eu sei que os caras têm uma expectativa alta lá em Portugal. Tá por ele. Esse Cher aqui eu não conheço, não. Parece que os contratos estão acabando, né? É, meio do ambiente três. Ele é um meio campista, né? Italiano. Esse Diego Moreira aqui. Esse moleque, ele foi... Ele foi... Eu vi ele jogando pela UF League. Não estou enganado. Um ponto aí, ó. O Diego Moreira também acorda... O contrato acaba agora, meio de 2003. Ou seja, Luiz Campos, português, sabe muito bem onde estão as joias portuguesas, né? Um meio campo e um ponto. Vamos ver. Com certeza eu acho que o Benfica deve estar trabalhando aí para renovar. Vou contar desses moleques aí, né? Ó, o PSG está seguindo em frente para adquirir o serviço de dois talentos do Benfica. Diego Moreira e Cher Endur. Endur. Endur, né? Enfim, esse aí é Luiz Campos. Esse aí é o PSG buscando os jovens talentos, né? Mas, como tem um monte de abobado que acha que é contratar a estrela velha pagando salário alto, vai resolver. Vamos ver se esses jovens aí vão entregar na mão do PSG o futuro das carreiras dele, né? O que eu acho bem provável, né? Mas, enfim. Se talvez o Luiz Campos for garantido aí tempo de clube e tudo mais, tem um projeto de transição, talvez eles aceitem aí. Mas, com o Luiz Campos lá, qualquer jovem talento aí que despontar, tipo aí o Vuscovich, pode ter certeza que o PSG vai estar de olho, vai estar aí monitorando. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou. Tchau, tchau.